Que surpresa deparar Com esses tons de outono em nosso olhar Subtem pressão Que o tempo acenou se afastando de nós Vai disperso Na saudade um verão Que pra nosso espanto ainda quer saltar Do coração Ondas quebrando no entavecer São essas luzes difusas do nosso querer Essa lua intensa Que um dia foi você Foi você e eu Deixa essa noite pousar Nas areias que vão Por essas praias desertas Do seu coração Nossa paixão Madrugada que nunca amanheceu Que surpresa deparar Com esses tons de outono em nosso olhar Subtem pressão Que o tempo acenou se afastando de nós Vai disperso Na saudade um verão Que pra nosso espanto ainda quer saltar do coração Música Ondas quebrando no entavecer São essas luzes difusas São essas luzes difusas do nosso querer Essa lua intensa Essa lua intensa Que um dia foi você Foi você e eu Deixa essa noite pousar Nas areias que vão Por essas praias desertas Depois do seu coração Nossa paixão Madrugada que nunca amanheceu